Boa noite, senhores vereadores. Queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Niara, quem está nos assistindo em casa pela internet. Enfim, eu ia falar sobre a reforma que eu aguardo lá dos velórios, início dos velórios do cemitério dos Britos, mas já foi falado aqui, vamos adiantar um pouquinho. Na sexta-feira retrasada, dei um título de cidadã araquarense, a professora Cidália Varelo Lopes, uma pessoa merecedora, professora de português, professora de francês araquara, quase todas as escolas. Ela licenou, foi um dia maravilhoso, onde viu, ela perdeu seu esposo, que era professor José Maria Lopes, da Unesp, e deixou três crianças. Essa mulher labutou, trabalhou, estudou. Enfim, essas três meninas, hoje, uma dentista, uma pediatra aqui em São Carlos, e uma fono de óleo de São Paulo. Cidália é uma pessoa merecedora, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E, além disso, ela faz um trabalho social, é diretora na SAB, isso há 43 anos. Eu queria falar também da farmácia Solidária, que está se avançando bastante, e foi falado aqui do Caparaó, atrás do Caparaó, esse vereador tem brigado anos para a construção, asfalto naquela região, onde aquela senhora de outro dia, de 46 anos, foi esfaqueada, e nós esperamos que o Edinho, a Prefeitura, tome, sim, que hoje, com o fundo social, com o fundo social, naquele local, vai melhorar aquele bairro bastante. Eu também quero agradecer aí o trabalho do DAI, aquela árvore famosa que, no dia 10 de 3 de 2017, na Praça São Geraldo, quando caiu aquela duas seringueiras monstruosas, agora terminaram a retirada da raiz. Inclusive, tem uma foto aí, se o pessoal ainda estiver aí no estúdio, poderia até passar da retirada totalmente daquele local. Olha lá, foi feito. E eu quero cumprimentar aqui uma pessoa que nunca nós falamos aqui na mesa, aqui na... Fábio Escalize. Nós precisávamos ter dois ou três Fábios Escalize no DAI, para ir no meio ambiente, você vê a revolução que esse moço faz. Ele atende todos da casa, com delicadeza, com amor, no carinho. Aí eu fui lá, ele estava terminando as obras aqui, tiraram aquela seringueira, agora já estão adequando aquela praça. E eu agradeço mais uma vez, que foi mais de um ano ocorrido. E eu falei várias antes da tribuna. Também ia falar do gigantão, que foi retirado as pessoas lá, nós cobramos por três vezes. Mas queria falar aqui, que outro dia nós tivemos um evento aqui nessa casa, uma reunião sobre pulverização da agrotóxica. Presidente, pulverização sobre agrotóxica. Nós tivemos aqui nessa casa. E participação de nove vereadores e de alguns assessores também presentes. Eu quero agradecer a presença do senhor vereador, porque foi às 10 horas da manhã, essa reunião, e terminou, era mais ou menos quase uma hora. E os vereadores estiveram presentes. Inclusive, nós passamos essa matéria, todo mundo tem essa matéria da palestra dessa moça. Gostaria que toda a casa ouvisse que a votação já já está chegando da pulverização da agrotóxica. E quando apresentou o projeto, teve aqui sim o vereador Edio Lopes, fez uma reunião, convidou a população, debateu o ano passado. E depois nós trouxemos a única, a pessoa responsável sobre pulverização. e ela mostrou totalmente contrário ao que o vereador apresentou nessa casa. Um mês, uma semana antes, ele trouxe aqui um promotor público de Piracicaba, doutor Ivan. Infelizmente, tinha só dois ou três vereadores, inclusive comigo. Não tinha ninguém. E foi até ruim, porque nós ficamos com um bate-papo, três cadeiras aí conversando. Eu fiz questão, na outra semana, convidar a única outra vez para vir aqui. E convidei a única, Fude Citrus, Canassol, e um professor da Uniara. vieram aqui nessa casa e estava lotado. E debatemos o problema da pulverização agrotórica. Quando se fala que a abelha morre, que acontece isso, e o Cabo Magal ficou totalmente, todo o período aqui, escutou, a Picutu, se fizer como se deve, não mata uma abelha. Não morre uma abelha. Você pode botar as caixas no meio lá, tem uma maneira de cobrir. Ela fala que não existe. O que acontece? Muitas vezes o apicultor, ele põe a caixa clandestina no meio de uma mata, é avisado o proprietário, o fazendeiro, e não chega a informação para o apicultor. Ele larga as caixas e vai embora. E só vem lá na época para pegar o mel. O que acontece? Encontra as abelhas mortas. Não tem culpa. Inclusive, quando eu recebi uma palestra anteriormente dessa, aqui nessa casa, ela deu toda a explicação, tinha vários vereadores. Depois convidou todos os vereadores para comparecer lá na usina Santa Cruz, que foi maravilhosamente a apresentação lá para nós. e eu quero alertar a vocês. O vereador não esteve presente em nenhuma delas. Teve a primeira vez que ela veio aqui. Agora, nessa palestra, ela ia começar a falar, deu a palavra para o vereador. De repente, ele falou 15 minutos, de repente, ele falou para todo mundo, tem que ir embora, que eu tenho que fazer, tenho compromisso. ele perguntou e não ouviu a resposta. E essa resposta está gravada para você escutar. Tanto a Cana Sol, o Food Citrus, a Uniara, mostrou para nós que essa pulverização é inconstitucional se for nós votarmos aqui. Não podemos votar. E a pulverização tem que ser feita, sim. Tem que ser feita, porque a única maneira de nós manter a cultivação da cana nessa região, não tem uma cidade no estado de São Paulo que não teve, acabou a pulverização. A não ser o show, que é uma cidadezinha pequenininha que já está, já estão entrando com uma ação para revogar. Então, senhores vereadores, quando eu entrar nessa casa, eu gostaria que vocês ouvissem os palestrantes para ter uma decisão na votação. Obrigado e boa noite. Obrigado.